Música Após quase dois anos de construção, foi inaugurado no dia 22 de dezembro o prédio do Núcleo de Estudos em Agricultura Familiar, o NESAF. Os objetivos do NESAF são contribuir para o desenvolvimento da agricultura sustentável, diminuir a pobreza no meio rural e melhorar a qualidade de vida do homem do campo. O NESAF nasceu na realidade em 2001, significa 11 anos atrás, ele nasceu em um grupo de pesquisa basicamente no departamento de solos, na sequência ele expandiu para outros departamentos como a extensão rural, a fitotecnia, a defesa fitossanitária, a engenharia agrícola. E em 2004 esse grupo já estava consolidado internamente, nós procuramos os nossos parceiros, todas as instituições que trabalham com a agricultura familiar, os ministérios, as secretarias. Em 2005 nós tínhamos, portanto, já a necessidade de haver um espaço físico para que pudesse abrigar a quantidade enorme que nós tínhamos de trabalhos ligados à agricultura familiar. De 2005 até 2009 foi uma batalha muito grande para conseguir o recurso, porque era uma coisa bastante específica, trabalhar com a agricultura familiar, queira ou não queira, ainda é um pouco periférico, mas felizmente nós conseguimos o recurso, e agora, em final de 2011, nós fizemos a inauguração de um belo prédio, uma parceria absolutamente consolidada entre a Universidade Federal Santa Maria e o Ministério do Desenvolvimento Agrário para fins de obtenção de recursos e a parceria de 17 instituições, todas elas relacionadas à produção de conhecimento, à construção de conhecimento junto com o agricultor, à extensão rural e às associações que representam os agricultores e pecuaristas familiares do estado do Rio Grande do Sul. Na cerimônia de inauguração do NESAF, esteve presente o secretário do Estado da Agricultura, Pecuária e Agronegócios, que ressaltou a importância da interação entre a Universidade com o meio rural. Para nós, significa um instrumento público colocado à disposição dos professores para desenvolvimento de pesquisa, para o desenvolvimento de estudos de tecnologias que, ao apresentar para os produtores, aos nossos agricultores familiares, esses professores, esses pesquisadores poderão comprovar a validade desses estudos. É uma interação muito importante que este núcleo de estudos proporciona no sentido de que a gente venha a ter cada vez mais renda na pequena propriedade. O que sustenta o homem no campo é a renda e a qualidade de vida dele lá no meio onde ele está vivendo. E esse núcleo de estudos não é só para saber se uma determinada variedade, uma determinada cultura é a melhor para plantar naquela região, mas é de compreender a realidade em que vivem os produtores naquela região e apontar possibilidades de uma vida melhor. As pessoas sempre procuram ir aonde tem perspectiva de futuro. E nós precisamos manter o homem no campo, produzindo cada vez mais, tendo renda e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil, produzindo cada vez mais. Então, é estratégico o que nós estamos assistindo hoje, do ponto de vista do desenvolvimento de tecnologias e de projetos, de propostas que possam ser levados e implementados no meio rural. O secretário adjunto de Agricultura alerta para a necessidade de projetos como os desenvolvidos no NESAF, para que assim sejam minimizados os problemas no campo e na agricultura familiar. As tecnologias, elas têm que ser adaptadas às condições sociais e ambientais para as quais elas são geradas. E a agricultura familiar, ela tem peculiaridades, tem condições diferentes da agricultura dita não familiar ou do agronegócio. Então, a universidade, como grande centro produtor de conhecimento que é e que tem recebido muitos investimentos federais nos últimos anos, ela tem que estar atenta, sensível a isso, porque está havendo uma grande transformação no campo. Muitos jovens estão saindo, está havendo um esvaziamento no campo, especialmente nas áreas de agricultura familiar. E é importante que as tecnologias e os conhecimentos e processos gerados dentro da universidade deem conta dessa realidade e minimizem essa situação e promovam a qualidade de vida e a cidadania no campo, através da agricultura familiar, que sem dúvida é responsável pela segurança alimentar do povo brasileiro. O NESAF pertence ao Centro de Ciências Rurais da UFSM, o que demonstra que estudos em agricultura familiar são cada vez mais importantes no meio acadêmico. A agricultura familiar, dentro de uma visão plural da agricultura, ela foi responsável tradicionalmente, a partir dela, de evoluir a agricultura empresarial ou agronegócio. A agricultura familiar é hoje também um, digamos assim, um canal de manutenção no homem no campo, com qualidade, com preservação ambiental e para uma produção de alimento também de qualidade e com acompanhamento mais detalhado em cada parcela. É fundamental também no sentido de nós evitarmos um acúmulo excessivo da população nos meios urbanos. Nas últimas décadas tivemos o êxodo rural muito grande, muito acentuado e a vinda de um pessoal sem uma qualificação e sem uma expectativa de trabalho também urbano gera uma série de problemas na cidade. Enquanto que no campo, hoje com os programas que se tem para a formação, capacitação do agricultor em todos os níveis, desde o cuidado ambiental, o turismo rural, a produção do alimento na base da reciclagem de resíduos vegetais e o manejo ecológico do solo com melhoria de matéria orgânica, produção de água limpa. Então temos uma, digamos assim, potencial muito grande também de melhoria da própria paisagem no meio rural. Enquanto que a agricultura de escala, de grande escala, ela tende a homogeneizar o meio rural, a agricultura familiar gera ambientes bastante diversificados, com mais jardinagem, floricultura, caminhos mais bem cuidados, uma vez que tem pessoas mais próximas, mais presentes nos vários ambientes. Então temos N aspectos, o aspecto ambiental, econômico, humano, social, que talvez seja o mais importante na medida que temos a possibilidade de uma vida com qualidade. Hoje já temos uma, mesmo com situações econômicas, às vezes não melhores, mas a retorno já de filhos agricultores para o meio rural, considerando todas as questões de vivência na cidade, e muitas vezes sem uma qualidade de vida mínima. E a nossa universidade, lógico, procura ver o conjunto como um todo e ela tem que pensar a sociedade, pensar a humanidade, pensar o futuro também, e refletir sobre isso. Então, logicamente, que precisamos atrair cada vez mais os seres humanos para uma vivência equilibrada, distribuída de maneira equilibrada pelo globo, até porque a concentração humana entre uma série de problemas que causa, uma delas é a produção de lixo, de esgoto e assim por diante. Então, nessa linha, o nosso centro tem um trabalho multidisciplinar, de equipes que pensam social, ambiental, econômico, a produção agrícola, e esse prédio hoje está sendo inaugurado, o Nesaf, é que ele vem atender esses estudos multidisciplinares. O prédio foi financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com a UFSM. O delegado do MDA explica os motivos do investimento do governo federal nessa obra. Ser um núcleo de estudos na agricultura familiar é um esforço enorme, porque envolve a integração de diversas ciências, diversos departamentos da universidade, e nós sabemos muito bem o quanto isso é complexo, o quanto isso é importante, e o quanto isso resulta de proveito uma vez consolidado. Então, em primeiro lugar, foi isso. Em segundo lugar, o projeto encaminhado foi um projeto viável, contamos com um apoio imprescindível, na época era vice-reitor, o professor Felipe, que se predispôs a colocar a contrapartida para que nós tivéssemos o valor necessário para o orçamento. Então, a partir desses dois elementos, a capacidade e a vontade da Universidade de Santa Maria, aliado ao projeto em si, que é um centro integrado, multidisciplinar, e de diversos departamentos da universidade para a agricultura familiar, nós tivemos a condição de carrearmos o recurso e estamos aqui hoje tendo essa enorme alegria, né, de fazermos a inauguração desse prédio. O prédio do NESAF abriga projetos de ensino, pesquisa e extensão. Seus serviços trazem benefícios para o Centro de Ciências Rurais e para a comunidade rural. Bom, para o CCR, primeiro uma área de extensão, a área para desenvolvimento dos seus projetos, mas principalmente para a comunidade rural de Santa Maria e região, que vai poder usufruir de uma forma mais rápida de uma transferência de tecnologia, de um espaço e de uma agregação, principalmente de rentabilidade, as pequenas propriedades rurais do nosso estado. A pesquisa na universidade, ou o academicismo na universidade, ele é feito em departamentos, né, tem todos os departamentos, depois você chega no nível de pós-graduação, você tem os programas de pós-graduação, isso aqui é multi, é mais amplo do que um programa de pós-graduação, ele é mais amplo que um departamento. Tanto é que vão ter pesquisas dentro desse centro de praticamente cinco ou seis programas de pós-graduação. O que vai caracterizar aqui não é um programa de pós-graduação, por exemplo, da ciência do solo, ou da engenharia agrícola, ou da extensão rural. O que vai caracterizar aqui é a temática da pesquisa, a temática da pesquisa da sustentabilidade em prol da agricultura e da pecuária familiar. Portanto, vão estar aqui abrigados projetos de vários departamentos, de vários programas, mas que tenham uma luz única, interação com a sociedade em prol da agricultura e pecuária familiar. Obrigado.